E aí faial detona Vai mulher, não adianta, não tem como Hoje a tropa te pega soltinha A partir de agora a mulher se amarra Surta, surta, porque aturar Não tem como, só tomando de pirona Ela engança, ela passa, ela pica Ela arrasa, vai, vai pro sete ano Cacereca na minha cara Ela engança, ela passa, ela pica Ela arrasa, vai, vai pro sete ano Cacereca na minha cara Vai pro sete ano Vai, vai pro sete ano Cacereca na minha cara Ela engança, ela passa, ela pica Ela arrasa, vai, vai pro sete ano Vai, vai pro sete ano Cacereca na minha cara Vai, vai pro sete ano Cacereca na minha cara Vem jogando essa bundona E toma, toma tapinha Toma, 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 toma Toma tapana pro trancorna Vem jogando essa bundona E toma, toma tapinha Toma tapana pro trancorna Toma, toma tapinha Toma, toma, toma Qui, vai, vai pro sete ano Vai, vai pro sete ano Cacereca na minha cara Cacereca na minha담 E aê DJ Guína E aê DJ Guína Fala com o trem E aê Daniel Detona Já ia esquecendo a vinheta, hein Ela gosta, ela passa, ele pica, ela arrasa, vai, vai pro sete anos, vai, vai pro sete anos, vai, vai pro sete anos Ela gosta, ela passa, ele pica, ela arrasa, vai, vai pro sete anos, vai, vai pro sete anos Vem jogando essa bundona e toma, toma tapinha, toma, 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 toma Toma, 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 toma pro sete anos, vai, vai 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 pro sete anos, 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 vai pro sete E aí, Fael, detona Já ia esquecendo a vinheta, hein Tagapumba